Quando um colega anteriormente considerado morto e é zero retorna do túmulo, isso significa que o mundo está de cabeça para baixo. O que se segue leva James Bond para fora da grade em um esforço para sobreviver. Mas ser rotulado de traidor significa que tanto o mocinho quanto o bandido estão em seu encalço. Com um vírus solto na comunidade mercenária que pode ficar em seu caminho, quando os recursos que Bond costumava confiar estão prontos para matá-lo. Quando deixamos James Bond pela última vez, ele foi ferido depois de não ter conseguido impedir o assassinato de Mahimunassar. Antes que os mercenários de Mirmidon pudessem acabar com James, ele foi resgatado por um salvador improvável, a supostamente falecida Genvengan, também conhecida como 003. Agora James e Genven são considerados traidores tanto pelo MIS-6 quanto por Mirmidon, e os problemas do mundo estão apenas começando. Mencionamos anteriormente que o início deste arco é significativamente melhorado em relação ao arco anterior. Essa melhoria vem em duas áreas. Primeiro, o plano de Mirmidon, sob a liderança de Sebastian Fromm, é mais óbvio. Johnson expressou adequadamente o potencial de Fromm como vilão, mas o plano de Fromm e como seria executado foi mais sugerido do que claro. Você sabia que Fromm era um vilão, mas nunca tinha certeza do que Fromm estava fazendo, porque ele estava fazendo isso ou como. Agora, o plano é bastante claro e Johnson aumenta o nível de ameaça de Fromm com uma reviravolta única. Johnson faz um excelente trabalho em manter a história do volume anterior, mas também em criar uma estreia que acolhe novos leitores. Você fica sabendo de onde as coisas estão, ao mesmo tempo em que não fica atolado em muitos detalhes. A edição também oferece ação e realmente se concentra no que está por vir e na ameaça real. São os momentos após a abertura de um filme de Bond que realmente dão o pontapé inicial, em vez de apenas entregar ação de alta octanagem. A arte de Giorgius Paletta é sólida. Com cores de Francesco Segala, assistência de cores de Agnese Posa e letras de Jeff Ekleber, o quadrinho é capaz de misturar ação e paranoia mais silenciosa. De uma abertura que parece uma sequência de grande orçamento, a história em quadrinhos muda para a dupla se escondendo. Mas tudo é apresentado de uma forma tensa e faz você se perguntar o que acontecerá a seguir. Você não confia em ninguém e através da arte que é bastante esparça quanto as pessoas. Permite que você se concentre em cada pessoa apresentada e em cada cenário e se pergunte se alguma coisa vai acontecer. 007. Forking Indica Entre Hashtag 1 é uma abertura divertida que coloca Bond em uma posição interessante. É algo que já vimos antes, mas com a forma como as coisas são apresentadas, nunca foi sentido a este nível. Acrescente como o problema termina, e está é uma nova série em que parece que tudo está sobre a mesa e ninguém é confiável. É Bond sozinho contra o mundo. Philip Kennedy Johnson, da fama da Action Comics, oferece uma primeira edição complicada e complicada que está impregnada de configuração. Uma escolha corajosa para um personagem que pode ser visto, antes de tudo, como um herói de ação. O roteiro de Johnson funciona de maneira brilhante, apresentando uma história de herói caído que funciona muito melhor do que alguns dos filmes recentes, especificamente Skyfall. Kennedy nos dá um bonde que parece confiante no que sabe e é um tanto derrotado pelas ações dos outros. É um verdadeiro tipo de caso, um homem pode fazer a diferença. Preste atenção ao ler. Há muita coisa acontecendo. Kennedy está claramente esboçando para o público maduro. A arte é fornecida por Giorgio Spalletta, que adota uma abordagem mimesh para o herói titular. Todo mundo tem um bonde favorito, então, para não incomodar nenhum grupo de fãs, o bonde de Spalletta tem um rosto e uma estátua mais Action Man. Os leitores do Reino Unido saberão de quem estou falando. Ele só precisa de mãos firmes e olhos de águia e estamos resolvidos. O retorno de 003 tem um visual clássico, meio que como Kristen Scott Thomas, mostrando que há um lado mais suave e fino nos lápis de Spalletta. As molduras do corpo funcionam ao longo do livro, seja nas sessões de ação ou conversa. O que realmente se destaca, pelo menos para mim, são as cores de Francesco Segala com a ajuda de Agnese Posa que banha o livro com texturas e tons que combinam com as várias sensações de calor, encontros clandestinos clandestinos e os matizes da primavera e da promessa de um futuro mais sombrio. Finalmente a fonte de Jeff Ecleber é angular em alguns lugares e ele faz bem em não deixar a quantidade de palavreado necessária para a história complicada.